Confira agora o resumo da novela O Cravo e a Rosa desta sexta-feira, dia 25 de março de 2022. Catarina, o expulsa do quarto, Batista decide permitir o namoro de Bianca e Heitor e proíbe que a filha namore de Mundo. Catarina recebe a visita de Joana. Marcela e Petrúquio se encontram na confeitaria. Petrúquio promete novo encontro. Depois, pede o apartamento de Kiki emprestado e manda nova mensagem para Marcela. Lourdes surpreende Bárbara e Fábio dançando. Dinorá aceita as desculpas de Celso. O que você achou do resumo de hoje, sexta-feira, dia 25 de março, da novela O Cravo e a Rosa? Comente aqui embaixo. Se você gosta de ver os resumos das suas novelas favoritas, clique no botão inscreva-se. Ative o sininho para não perder nada de novo em primeira mão. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquemos todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, abraços e tchau. Música 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 Música